O Tampaua Show também preparou essa homenagem. Todo dia 7 de setembro tem o desfile tradicional da Independência. E a gente fica sempre esperando, acha aquela coisa linda. E sabe o que eu vou te convidar agora pra ver? Um ensaio de uma banda marcial. Simbora, vem! Eu já chego aqui falando com o André, que é um dos responsáveis. Daqui a pouco eu vou falar com ela. Mas são quantos integrantes pra reunir essa galera é fácil ou difícil? Olha, durante todo o ano a gente passa por um processo de triagem. É onde a gente faz a seleção dos alunos pra que possa participar da banda. É um pouco difícil, né? Porque às vezes um acaba desistindo no caminho, mas outros acabam abraçando a causa. Mas vocês ensaiam o ano todo? O ano todo. A partir de fevereiro a gente já tá dando o início das atividades. Quantos meninos se organizam ali? Eu quero saber das curiosidades da coreografia. Porque tem coreografia. Tem sim. A gente fica com a parte artística, na verdade. Trabalho com balizas, balizadores e a parte do corpo coreográfico. Um grupo lindo de meninas formadas aqui na escola. É que a gente tem um trabalho desde o início do ano, né? Desde fevereiro a gente tem um trabalho bem intensificado com essas crianças. E é prazeroso demais tê-las aqui. E aí, como tem um balizador e não tem uma baliza, eu posso ter baliza por um dia. Ingrid, você topa esse desafio? Minha gente, eu acho que isso não vai dar muito certo, não. Vai dar sim, a gente ajuda. Jefferson. Baliza. Pelo menos na época da minha mãe, porque eu já sou velha, viu? Era o sonho de toda menina. E aí você é o balizador. Tem como ir um dia, na verdade, uma tarde, eu aprender ou não? Depende. Depende, foi bom. Então, foi bom. Depende. É difícil? É. Você pode me ensinar o básico, o básico dos básicos? Posso. Eu vou mostrar pra vocês um talento nato que eu tenho. Só que não. Mas Jefferson já garantiu que pelo menos vai tentar. Sim, sim. Tentar, tenta. É, vamos tentar, sim. Sim. Eu quero saber qual a dificuldade, assim, pra ser balizador. Tem dificuldade, claro. Tem que saber o quê? Tem que ter um molejo, né? Tem que ter uma mole molência. Precisa ter o quê? Elasticidade. Depende. Passei dos 30, bom. Depende de outras coisas para se formar um balizador. Mas eu fiquei prestando atenção ali muito em você e tem um jeito, né, de apresentar a banda. Não sei se você faz isso, não. É nossa elegância de balizador, baliza, mostrar a banda, mostrar ao público nossa banda, a banda que estamos à frente, representando. Tem como você me ensinar só o básico, primeiro dia. Vamos lá, pode. Vamos lá. Pode, não tem dificuldade não. Vamos aprender o juiz, o gira. Quase lá. Vai sim, vamos. É, quase lá. Vamos. Eu tentei, tá bom. Vamos parar por aqui que é melhor. Vamos lá. Deixa aí com as imagens dos meninos arrasando. Muito obrigado, viu? É, ficou feliz, né? Arrasando. É. Fiquei triste, mas vamos. Correto e tenta depois. Não, então eu vou combinar aqui com o André, com a Angélica, pra eu vir fazer umas aulas, ver se eu pego essa elasticidade. Muito treino. Passou dos 30, dá? Dá sim, ó. Passou dos 30, dá sim. Não, mas vai começar depois dos 30. Dá sim também, nunca é tarde. Pra dança, pra música, nunca é tarde, né? A banda é muito importante pra comunidade. É sim, porque a gente faz esse trabalho, né, tanto dentro da escola, quanto também na própria comunidade, né? A gente sabe aí que o mundo do crime tá aí, então a gente resgata esses alunos e traz pra cá. Porque é muito bonito, mas assim, a gente não sabe o que às vezes passa na dificuldade de cada aluno, né? E da próxima vez eu prometo que eu venho com roupa adequada e vou... Vai dançar melhor. Vou dançar melhor, eu vou testar. Vou testar melhor. Meninos! Meninos, vem pra cá! Vem pra cá!